E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o João Moraes, você já me conhece. O meu vídeo hoje vai ser um vídeo dentro da minha casa, né? Eu estava pensando em comprar há bastante tempo uma bomba de galão. Já comprei uma manual, já comprei uma de pilha, mas aí eu pesquisando na internet, eu vi uma a bateria. Olha, essa bomba aqui, eu já até usei ela, já chegou, já usei, ela vem com uma mangueira de silicone, daí você já vem aqui, ó, você não precisa nem tirar o lacre do galão, tá vendo? Você fura um buraco, daí você coloca a mangueira de silicone e aperta o play e sai água. Ó, está acabando a bateria, justo agora. Olha, cadê a água do negócio? Ah, haha, deu errado, a mangueira está aqui em cima, tá vendo? Vamos tentar levar a mangueira lá para baixo. Vai. Não foi, peraí. Vamos lá, vamos lá. Ao vivo, tudo é diferente, né? Vamos para lá, minha amiga. Desce reto dentro da água, mulher. Ui, ela volta, ela sobe. Que da hora. Que biscate. Vamos ver se vai dar certo. Ó, viu? Muito prático, fácil. Lembrando que ela, ó, um... Lembrando que a caixinha vem com os seguintes componentes. Vem a bomba, tudo separado. Esse caninho que é inox. Duas borrachinhas. Três borrachinhas de silicone. Pra você colocar na ponta desse caninho, que é de inox. Ou um cabo USB pra você carregar a bateria. Lembrando que aqui atrás, ó. Tem a entrada USB. Ó. Opa. Vamos lá. Encaixa. É a primeira vez que eu vou tentar colocar ela, então... Aí. Ó. Aí você pode carregar a bomba. Não precisa tirar ela daqui. A bomba e levar pra próxima tomada. Você vai colocar o adaptador. E carregar a bomba aqui mesmo, ó. Beleza? Gostaram? Ó, lembrando. Se inscrever aí no meu canal. Dá um joinha. Se gostou do vídeo. Se não gostou, dá um joinha também. Tô aceitando sugestões. E... Adorei a bomba. Beleza? Valeu, galera. Já já tem outro vídeo.